Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou estar trazendo pra vocês as roupinhas da 4 ações no corpo que alguns meninos me pediram, tá? Queria pedir perdão, gente, que eu demorei pra postar esse vídeo, tá bom? Sinto muito, mas aí a gente tem uns probleminhas, né? Então, vocês perdoem, tá bom? E antes de vocês estarem assistindo esse vídeo, eu vou pedir pra vocês estarem se inscrevendo no canal, tá bom? E você que já é inscrito, seja muito bem-vindo. Aproveite os vídeos aí pra assistir, tá? Porque tem um monte deles aí. E é isso, gente. E também queria mostrar, gente, meu cabelo novo pra vocês. Pra quem me segue lá no Instagram, vou estar deixando aqui. Já viu que eu tinha pintado meu cabelo, tá? Acho que é Marsala que fala, Marsala. Acho que é assim, gente. Pintei, ó. E eu gostei, ele tá um pouquinho sujinho, porque já tem uns 3, 4 dias que eu pintei, se eu não me engano. Mas é isso, chega de enrolação, vamos para o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Deixe seu comentário pra mim e aquele like, tá? E você que não é inscrito, se inscreva. Beijo, bora lá! Então, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, tá? Essa bomber e essa saia. E eu não vou falar muito sobre ela, gente, porque já tem vídeo no canal explicando direitinho, tá? O tipo de tecido, o tamanho. Mas eu vou falar o tamanho. O tamanho é M, tanto da saia quanto da bomber, tá? E ela tem esse tipo cadarquinho aqui pra você amarrar aqui. Já tá na marrinha, porque aqui tá muito calor, né? E ela tem esse elástico aqui. Aqui também, ó. E ela imita esse rei, gente. Imita a cor, tá? Vai ser rei, se eu não me engano. E tá um calor terrível que eu tô suando pra caramba. Mas eu vim mostrar um vídeo pra vocês que muitas meninas vão pedir. E estica bastante, tá? Tem bastante elastano. E vou virar as costas aqui pra vocês, vou mostrar como é que é. É a fria, tá? E ela vem com esse zíper aqui, o frontal. E ela também tem elástico aqui, gente. Então tá na frente, contra trás. E ela é muito boa. Amei esse conjunto. Vou tirar aqui, ó. Pra mostrar essa blusa também. Que tem vídeo aí já dela também no canal. Ela é uma blusa cropped, tá? Botei com esse conjunto. Não sei se ficou legal, gente. Acho que ficou. Tá? E ela também é tamanho M. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou pedir pra minha irmã mostrar aqui embaixo o tênis. Coloquei esse tênizinho. Que é aquele que eu mostrei pra vocês também no outro vídeo. Chego aqui pra frente pra vocês verem. Gente, super confortável. Parece uma botinha. Tá? Eu amei. Vou mostrar aqui atrás pra vocês. Tá lindo. Super confortável. Agora eu vou botar o topo pra vocês poderem ver. Bom? Só um minuto. Então, gente. Esse aqui é o próximo conjuntinho que eu comprei, tá? Comprei essa blusa aqui. Se eu não me engano, eu acho que ela é em lanca. Ela é super transparente. Como vocês podem ver, dá pra ver o sutiã, tá? E eu não gostei por conta disso. Gente, eu achei que era uma em lanca mais grossinha. E não é. Tá? Comprei essa saia também, gente. Pra fazer o conjunto. Vou tá deixando a fotinha passando aí do lado. Eu desço, eu desço. Não sei. E aqui tem um zíper na frente com um botãozinho, como vocês podem ver, tá? Atrás deve ter algumas costuras. Tá? Tamanho M. M. Se não for M, gente, é 44. Tá? Eu sei que a blusa é M. E ela tem essa fenda aqui na frente com essa costura aqui. Confesso que eu não gostei muito dessa costura, tá? Mas quando eu ver essa, vai ficar linda, né? Aí eu botei assim, tá? Vou tirar aqui pra vocês verem como é que é a blusa. Ela tem essa costurinha aqui preta aqui, tá? E em volta dela é vermelha. Vou virar aqui pra vocês verem. Assim. E mais detalhes dela no vídeo anterior, tá? Que tem eu falando mais sobre esse conjuntinho aqui. Então vamos para o próximo conjunto, tá? Mas olha, gente. Eu comprei mais Pepe Igreja, tá? Esse conjuntinho é cheirinho do Pepe Igreja. Você também pode usar pra passear se você quiser, pro shopping, enfim. Mas eu comprei mais Pepe Igreja, tá bom? Então bora lá para o próximo. Então, gente. Esse aqui é o próximo conjuntinho, tá? Lembrando que aquela blusa preta que eu mostrei no começo, no primeiro conjunto, faz parte desse aqui também, tá? E eu comprei essa blusinha aqui, tamanho M, tá? E essa calça aqui de moletinho. Moletão, tá, gente? Não é moletinho, não. E, gente, ela ficou super apertada em mim. Tá me estrangulando aqui. Mas eu achei ela linda demais. E por que aquele sapatinho aqui era pra me ter colocado como tema. Porque eu queria dizer, assim, porque tá muito calando. Tô quase assistindo pra esse vídeo. Tô calando, sentindo. Mas, enfim. Ela é de lastono, tá? Tamanho M. A calça também é tamanho M. Na lateral da calça tem... Isso aqui, tipo... Ai, gente. Como é que fala? Ah, eu esqueci. Tá? Mas tem isso aqui na lateral. Na outra também tem. Tem um bolsinho atrás. Gente, se você tá parecendo a minha gordurinha, vocês ignorem. Tá? Um bolsinho atrás. E isso, gente. Vou tá deixando aqui do lado o conjuntinho como é que é. Tá bom? Então vamos para o... Então, gente. Próximo conjuntinho é essa blusa aqui. Só que essa blusa aqui, gente, olha, é com uma calça. Mas a calça não vem, infelizmente, tá? Eu tô com sutiã aqui. Mas vocês podem ver que não tá aparecendo nada, né? Comprei essa saia aqui, tá? Tamanho 44. Ela é de cintura alta com esses botãozinhos aqui. E é maravilhosa, gente. Eu amei. Acho que o conjunto que até agora eu gostei foi esse. Tá bom? Vou virar aqui atrás pra vocês verem. Ó, é assim, ó. Tem bastante elastano. Tá? E essa blusinha aqui, gente, ela é de manga longa. Vocês podem ver. Ela tem um elásticozinho aqui pra prender, pra dar um charmezinho. Tá? Tamanho M que eu comprei. Eu tô apaixonada. Só que eu achei ela um pouco, assim, muito decotada, né? Mas pode usar de outro jeito também. Tá bom? E eu tô amando, gente, ó. Pra vocês verem no corpo. Uma gracinha. Amei. Lindo. Comentem pra mim qual conjuntinho que vocês gostaram, tá? Até agora. Agora eu vou trocar. Vou botar outro pra vocês verem. Então, gente. O próximo conjuntinho, né? É a mesma blusa. Só que eu amarrei ela do jeito diferente. Minha irmã marcou pra mim, tá? Ela é assim, ó. Atrás. Ela tem uma olhinha aqui atrás. É outra opção que você pode usar, tá bom? Eu gostei muito desse verde, dessa blusa chegando. E eu coloquei essa saia aqui. Que eu tinha pedido junto com uma jaqueta. Mas a jaqueta, infelizmente, não veio. Tá bom? E ela é um verde militar. Ela tem essa amarração aqui, ó. Na frente. Ela tem um botão e um zíper. Que você também pode estar fechando. Ela tem esses dois bolsos funcionais. Tá bom? E aqui atrás, gente. Tem dois bolsos também. E são funcionais também. Que tem com esses botãozinhos aqui. Tá bom? E o tamanho dela é 44. E eu achei ela linda, gente. Essa saia maravilhosa. Linda. Superou minhas expectativas. Tá bom? E você pode estar usando pra passear. Pra ir pro shopping. Enfim. Pra onde você quiser. Que ela arrasa demais, né? Linda. Muito bonita. Então vamos para o próximo. Então, meninas. Eu pedi minha irmã pra colocar. Porque está super apertado. E não tinha nem como eu colocar. Tá? Esse é o conjunto de malhada Sawari. Tá? Ele é preto. E um rosinha bebê. Muito lindo. Esse short é maravilhoso, gente. E como vocês podem ver. Ele tem uma telinha. Tá? Aí minha irmã tá apontando. Tem as telinhas. No short também tem. Tá bom? Nas laterais. Isso. Tem o nome escrito Sawari aí. Como vocês podem ver. Dá pra ver nitidamente. Vou pedir pra ela virar. Tá? E ó. Atrás tem esse aí cruzado da telinha também. E gente. É lindo. Muito bonito. Pena que não entrou em mim. Tá bom? E os dois. Não. O top foi G. E o short foi M. Tá bom? E o que vocês acharam aí? Eu achei que ficou perfeito da minha irmã. Ficou lindo demais. Agora ela vai botar a calça. Tá bom? Pra vocês verem como é que é. Então, gente. Essa aqui é a calça desse conjuntinho. Tá? Que eu comprei também. Tamanho M. Ele também tem a telinha aí embaixo. Lá no finalzinho. Perto do pezinho da minha irmãzinha. E ele é lindo, gente. Também tem um nomezinho. Tira a mão. Pra ver, ó. Lá da Sawari. Tá bom? É preto com rosa bebê também. Vou pedir pra minha irmã tá virando as costas. Isso. Tá? Não dá pra ver direito. Mas ele tem uma costura aqui, ó. Onde eu tô apontando. Ela tá apontando também. E ele também atrás tem a telinha. Tá bom? Tamanho M. E lembrando, gente. Que o tênis. Eu não falei qual que é o tamanho do tênis. É 37. Tá bom? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra mim. Se inscreva no canal. Um super beijo. E fico com Deus. Tchau.